A alvenaria... Eu ainda vou te deixar... Nossa, você tem tanta coisa fazendo hoje. Eu tenho... Tinha dentista ainda hoje. Hoje ele não escapa. Ainda tá fazendo fisioterapia? Só. Altonove. Altonove? Porque colocou lá em cima, não sei se vai. Não, ele tem dois, três que deram para fora. Ah, é? No jornal. E aí? Você viu lá? Ah, uma foto da equipe. Da semana para... Ela só pediu na secretaria para não seguir. Vai. Boa. 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 Obrigada.